O que você não sabe do lixo ocidental? Não precisa mais da mer, não precisa da solidão Tudo dia é dia de viver O que você não verá, meu lado ocidental Não precisa menos não, não precisa da timidez Tudo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cobor Sou do ouro, esse é você Sou do mundo, sou minha geral O que você não sabe do lixo ocidental? Não precisa mais da mer, não precisa da solidão Tudo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cobor Sou do ouro, esse é você Sou do mundo, sou minha geral Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cobor Sou do ouro, esse é você Sou do mundo, sou minha geral 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 Sou minha geral